Tudo começa ao nascer. Você se lembra de algo que tenha vivido quando bebê? Mas é claro que não. Você consegue se lembrar de como era o timbre do seu choro? E qual era a música que sua mãe cantava para te acalmar? O gosto do colostro, você se lembra? É claro que não. Mas desde quando precisamos nos lembrar exatamente do que passou para saber que passamos? Eu não me lembro do timbre do meu choro, mas sei que era alto o bastante para que a minha mãe me escutasse e viesse rápido me acolher. Não me lembro qual era a canção que me ninava, mas sei que de fato me acalmava. Não me lembro do gosto do meu alimento, mas sei que foi ele quem me deu forças para viver. Tudo é passageiro. A infância, a juventude, a vida. Tudo. Coisas acontecem, alguns sonhos são realizados, outros esquecidos. Assim como amigos, são pessoas entrando e saindo na nossa vida o tempo todo. E o pior, sem permissão, sem dizer nada. Algumas ainda se sentem no direito de sair e deixar a porta aberta. Algumas são rudes. Ao sair, quase quebram a porta do nosso coração. Outras saem de mansinho, pensando que não vão fazer falta e quase nos levam com elas. Algumas pedem para sair e saem com o nosso consentimento. A vida é assim, passageira. Isso acontece também com o amor. Conhecemos um alguém especial que faz nossos pés saírem do chão, tira o nosso fôlego e é capaz de fazer das nossas noites as mais completas. Isso é amor. Mas como tudo é passageiro, os nossos pés ficam cansados, ficamos ofegantes, nossas noites tornam-se torturosas e sem fim. Isso é desamor. Mas não se esqueça, de tudo passa. Nada é perfeito, nada é para sempre. Não existe sonhos impossíveis. Se foi possível sonhar, é possível realizar. O verdadeiro amor é mesmo para sempre, mas se renova a cada dia. A vida é como um jogo. Existem fases difíceis pelas quais precisamos passar. Existem forças que tentam te derrubar, mas precisamos mostrar que somos mais fortes. Se você perder, comece de novo. Tudo passa. Aqui, você e eu, e todos, somos apenas passageiros.